E nós lamentamos profundamente essa agressão, como disse, sou um grande admirador da classe dos professores e dos profissionais de educação. Contudo, essa professora colheu o que plantou. Essa professora manifesta-se nas redes sociais incitando a violência, vibrando com as ovadas que João Doria recebeu quando foi a Salvador, vibrando com a ovada que Jair Bolsonaro levou recentemente também quando foi ao interior de São Paulo. E ela também ainda faz uma postagem com aquele advogado Felisberto. E não estou aqui dizendo que esse advogado estivesse errado, esse advogado fez ali críticas a respeito do sistema judiciário, criticando a conduta de um magistrado que também não sei se aquelas críticas, aquelas denúncias são verdadeiras. Mas ela fala aqui em apoio ao advogado Felisberto, chamando de herói do dia, decoro e deferência deve ser usado com quem merece. Então, friso aqui sua fala, não suporto mimimi e acho que um pouco de violência é melhor que a passividade perniciosa. E logo no final ela bota, conte comigo, inclusive, para partir para a porrada, porque tem muita gente merecendo um olho roxo. Que eu não estou justificando a conduta do aluno, jamais. Sou contra qualquer tipo de violência contra nossos professores, contra nossos profissionais de educação. Mas essa professora, ela incita a violência contra aqueles opositores, contra as pessoas que ela pensa divergente. Para a extrema esquerda, a violência contra esses opositores é justificável. Mas, contra si, é sempre uma opressão. O que é esse jovem agressor? Esse jovem agressor, que agrediu essa professora, também é parte de uma sociedade fora da escola. Esse jovem agressor também é parte de uma família. Esse jovem agressor também é parte de um momento político brasileiro em que as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão sem capacidade de diálogo. E as pessoas também, fingindo que defendem a liberdade de expressão, violentam a liberdade de expressão dos outros. Porque as pessoas, muitas vezes, provocam ódio, incentivam ódio, às vezes, com posições políticas, políticas, que nos parecem, que tentam dizer que são posições políticas aceitas pela liberdade de expressão. Acho que isso, muitas vezes, produz uma violência que temos que enfrentar. E aí, é reafirmar. Nenhuma mulher planta uma agressão. Por mais erros que ela cometa no seu discurso, na sua fala, na sua relação social, nenhuma agressão contra a mulher é culpa desta mulher. Que nem a professora, que eu nem vi direito o caso, sei lá o que ela falou, é responsável pela agressão que ela sofreu. Nem a punição destes jovens que reproduzem violências leva à transformação da realidade. Eu ouvi atentamente a vereadora falando a respeito da questão aqui, meramente, da professora dizendo que nenhuma mulher pode ser criticada, pode ser culpada por seus atos, por qualquer questão que ela venha a fazer, colocando a mulher em condição de superioridade, como se, então, o homem, ele pudesse, nesse caso, ser criticado. A mulher não pode, né? Na verdade, não. Ela é responsável por seus atos, critico abertamente a conduta do garoto e eu acho que ele tem que ser punido, servir de exemplo. E é isso que falta no nosso país. Punição. Dizer, dessa forma que ela trouxe aqui, os dados de que, no nosso sistema brasileiro, punitivo, isso não funciona, que é um modelo falido, é uma falácia. Falácia do espantalho. Por quê? O que nós temos aqui no nosso país é um sistema que prende muito, mas solta muito. É um sistema em que o cidadão pega 10 anos de prisão, aí pega liberdade condicional ou progressão de regime, ou até um indulto para colocá-los de para fora, porque ele sabe que eles não voltam, simplesmente para fazer com que as cadeias, elas tenham todo esse revezamento e também uma conduta muito garantista do nosso sistema judiciário. Nós não temos punição. Nós temos, na verdade, um convite à impunidade, permissividade, que é o que acontece em todas as instituições que é algo que é fomentado pela esquerda. Na família, em casa, na escola, quebrar com autoridade, não ter punição. E é isso que a gente vem fazendo no nosso país. Não temos punição. Temos, simplesmente, um trabalho de enxugar gelo. E é isso que acontece com a polícia, com o judiciário, porque prende e, em alguns anos depois, a pessoa já está fora. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Não temos punição no nosso país. Nós temos permissividade e uma verdadeira promiscuidade judiciária em que não se prende o bandido, não se pune o bandido. É esse que é o grande problema do nosso país. Obrigado.